Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar E o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a feira Sentimento assim Sempre uma sorteza Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos Sentimentos Podem nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E numa estação Como a primavera Sentimentação Como uma canção Para a bela e a feira Sentimento